Boa tarde meus amores e minhas amoras, meus príncipes e meus reis, né? Vamos hoje para mais uma receitinha aqui no canal Marta Muniz aprendendo a se reeducar, gente É isso aí, ó, mais uma deliciosa torta de frango, é pessoal, vamos acompanhar o passo a passo? Bora lá meu povo, é isso aí, bora lá Então pessoal, ó, dá para vocês ver aí Se eu sair da frente dá, né pessoal? Então aqui eu já tenho o meu óleo aquecendo, certo pessoal? Tem o meu óleo aquecendo, aí aqui eu tenho uma cebola grande, certo? Vamos começar pelo recheio, ok pessoal? Vamos começar aqui pelo recheio, né? Aqui eu botei uma cebola grande picada Aqui eu tenho dois dentes de alho grande também picado Certo pessoal? Ok? Aqui eu tenho um pimentão grande picadinho Aqui eu tenho uma florzinha de tomate para estar decorando a minha torta, certo pessoal? E aqui eu tenho dois tomates grandes picados, certo? Pronto Aqui eu tenho um peito de frango desfiado, ok? Aqui eu tenho azeitona em rodelas E uma seleta de É um dueto, né? Milho e ervilha misturado, né? E vamos lá Aqui eu tenho, quando você cozinhar seu frango Não desperdiça o caldo Porque o caldo já é temperado Para dar mais um sabor e uma cremosidade A nossa torta, certo? Então aqui Você reserva 400 ml Do caldo Da Da galinha, certo? Que você cozinhou E vamos lá pessoal Vamos deixar dar uma murchada Nessa cebola Ok? Não se esqueçam pessoal De deixar aí Para estar me ajudando aqui, né? Não esqueçam de deixar aí o like Porque o like é muito importante Para fortalecer E também para o YouTube entender Que vocês gostaram do meu conteúdo Né? Porque assim O meu nicho É Tentando me emagrecer Né gente? É tentando Perder peso Mas Eu também preciso trabalhar E como eu não saio de casa Eu não tenho Tanto conteúdo Para botar Então fica aqui Tipo assim Dois nichos, né? É Culinária E Reeducação alimentar Né? Porque aqui eu faço Para vender, né? Isso aqui é para uma cliente Certo? E E aí Eu sempre que ficasse também Postando o shortzinho Dos meus cachorros Por que? Eu posto o short Dos meus cachorros Porque Animais Todo mundo gosta de animal Né? Qual a pessoa que não gosta De um bichinho de estimação Dentro de casa Bem cuidado Bem tratado Com amor Com carinho Né? Eu acredito que todo mundo gosta Então gente É como eu digo Se você tem um bichinho De estimação Dentro de casa Dê amor Dê carinho Trate ele bem E aí Então você vai fazendo o que? Você vai Simplesmente Você vai dando amor E carinho E fazendo aquele shortzinho Porque leva Seu canal Para cima Porém Não aconselho Ninguém Colocar Short De outras pessoas Ou de outras Plataformas Certo gente? Só coloca o que for De vocês Porque a gente Para conseguir a monetização E ter um canalzinho Pequeno desse Que ninguém dá nada Por ele Né? É um canalzinho Ralézinho Né? Ninguém dá nada Com 3 mil inscritos Mas a gente sabe O que sofreu Para ter esse canal Então não é à toa Que a gente vai estar Perdendo O nosso canal Né gente? Bom A criança tem um pimentão grande Certo? E mais Dois tomates Não tão grandes Médios Né? Eu disse que era grande Mas não era tão grande Eles eram médios Acrescentei aqui Ó Certo gente? Tudo isso faz parte Da nossa torta Hoje é mais caprichada Né? A corrente de hoje É especial Então é isso aí gente Ó Um copo de requeijão Certo? Quando a gente terminar aqui A gente vai para o nosso Para o nosso Para onde? Para onde pessoal? Quem sabe dizer? Para a nossa massa Gente Vamos fazer a nossa massa Não é isso? É isso aí Deixa eu pegar aqui Coentro Então vai ter agora Ó Vamos pecar O nosso Coentro Gente Bem Ó Não gosto daquela comida Grosseira não Gente Para mim comida É igual Amor Tem que ser feita Com amor Né? Eu não gosto De fazer Por fazer Eu gosto De fazer Por amor Então comigo Ou é Oito Ou é oito Não tem história De oito Certo não Certo gente? Eu gosto De fazer Perfeito Ó Para o cliente Comer Saborear Gostar E voltar Né? Isso pessoal? Então aqui agora Eu vou fazer o que Pessoal? Vou acrescentar Meu frango Ó Olha gente Que maravilha Hum Gente do céu E depois de pronto Aqui eu já vou pesar Para vocês verem Quanto que deu O que toca Certo? Ó O peito de frango Certo meus amores Ó Certo? Ó O forno já está Pré aquecendo Aqui A 180 graus Mas você pode Assar ela Até 250 graus Não precisa Porque não é Massa De bolo Né? Bolo é que a gente Assa Com Aquela Delicadeza Na massa De bolo Mas de Massa de torta Pode ser Depois que o forno Estiver quente Você pode dar Mais uma acrescentadinha Então aqui gente Ó Não botei sal Na carne Certo? Porque eu já botei Calde que nó E faz um Certo? Aí aqui vem Mais um cheiro Ó Certo? Aqui agora Espera aí pessoal Espera dormir Estou voltando Estou voltando Aqui agora Ó Ó Ó Ó Ó Pessoal Ervilha Deixar um pouquinho Aqui que eu vou precisar E aqui um pouco De molho De tomate Tá pessoal? Ó Hum Vocês não tem Vocês não imaginam O sabor Que está subindo Aqui gente Tá muito cheirosa Tá muito Apetitosa Eu sou esquerda Gente Aí o telefone Fica A câmera Fica O meu braço No meio Né? Ai Jesus Jesus Misericordioso Gente Aí aqui Agora O que vai acontecer Gente 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 do céu Hum Muito boa De sal Né? Porque ainda vem Ainda vem As outras coisas Né? Pessoalzinho De micuração Que você vai pegar Ó No caldo Duas colheres Aproximadamente Ó Certo Certo Pessoal Aqui ó Nesse caldo Você acrescenta Duas colheres De sopa De Trigo Agora Você vai deixar Encorpar Tudo aqui Hum Gente do céu Isso vai ficar Muito bom Gente Vai ficar Show Vem aqui Pessoal Hum Coloquei já O meu coentro Né? Pessoal Ó Que bonito Que tá ficando Esse recheio Gente Gente Do céu Se a gente tem noção Não pode ser Que tá cheiroso Ó Hum Ó Agora aqui Gente Ó Já provei o sal Está ótimo De sal Por mim Eu vou acrescentar Uma pimentinha Né? Mas como a dona Da torta Não quer pimenta Porque eu amo Pimenta Gente Pensa na pernambucana Que gosta de pimenta Pronto Agora Enquanto ela vai ficar Aqui agora Dando uma resfriada Só vou botar Meu Meu pote De requeijão Depois Agora a gente Vai fazer A massa Gente Certo? Então vamos Para a massa Ok? Ok Vamos Para a nossa Massa Gente É isso aí Meu povo Bora comigo Bom pessoal Bora lá A nossa massa A nossa massa É simples Fácil E gostosa Tá pessoal? Ó Que a nossa massa Leva Vamos fazer A nossa receitinha A minha receitinha É simples Fácil E gostosa Tá meus amores? Ó Ele leva Uma xícara De farinha de trigo Duas xícaras De farinha de trigo Três xícaras De farinha de trigo Quatro xícaras De farinha de trigo Certo pessoal? Porque eu prefiro Que sobre Do que falte Na hora Para estar Aquele remelexo Vai para lá Vem para cá Dá vontade Da pessoa Logo desistir Né pessoal? Então aqui Eu acrescento Dois ovos Inteiro Tá meu povo? Ó E aqui Eu acrescento Manteiga Até dar o ponto Certo? E o sal Deixa eu pegar aqui Sal Sal eu vou colocar Ó Uma pitada Generosa Porque o recheio Tá meio insulso Assim Tá bom Tá frio Tá bom de sal Mas pra nós Que somos mais Acostumados Com o salzinho Nós diz Que ela está Fria de sal Né? Porque as vezes As pessoas São hipertensas Né? E ela diz Que eu tivesse Cuidado no sal Então O cliente Manda O cliente tem vez Né? Ele tá pagando Tô pagando Certo meus amores? Então aqui é assim Eu vou botando A manteiga Até dar o ponto Ó Eu gosto muito De usar essa primor A primor Podia me patrocinar Aí, né? Tudo que eu faço Aqui em casa É com a primor Óleo É primor É... Manteiga É primor Gordura É primor Todas as minhas Farinhas de trigo Ou rosa branca Ou A primor Só não compra a primor Quando realmente Não tem Mas tudo Que era primor Eu gosto Porque é um produto De qualidade Nordeste Na repada Feito eu Então primor Vamos aí Fazer uma parceria Tô precisando De patrocínio Né meus amores? Ó Que massa Que tá ficando Gente Você não tem noção Dessa massa Essa massa Essa massa aqui É show Papai Ela vai levar Em média De 35 a 40 minutos Pra assar Gente Porque ela é grande Certo? Essa forma minha Ela é uma Aro 20 Ó Ela é uma Aro 20 Por 7 de altura Não precisa Sovar Tá gente Eu só tô aqui Juntando a massa Do fundo Porque o bol É fundo Né? Que é o bol Da minha Batedeira Aí ó Pra o vídeo Não ficar tão longo Gente Daí a pouco Eu volto Pra mostrar Pronto Pronto Gente Aqui ó Já está Minha forma Já está Forrada Certo? Não forrei Pra vocês Verem Porque aqui No canal Já tem Eu forrando Certo? Então aqui A gente vai Acrescentar O nosso Recheio Ok? Me falem aí Gente De qual cidade Vocês estão Assistindo Essa belezura De receita Se vocês Estão gostando Certo? E Por quanto Vocês vendem O quilo Dessa torta Na cidade De vocês Aqui na minha Na minha cidade Tudo está caríssimo Mas o povo Não quer pagar Mais do que 35 reais No quilo Certo? Se a gente Cobrar Mais do que 35 Eles acham Que é Um roubo Né? Aí No momento Estou vendendo A 35 reais O quilo Dessa belezura Que é Um show De torta Um show De torta Gente Certo? Ó Tá vendo Pessoal Que de 4 Xícaras De massa Não sobra Quase nada E a gente Ainda vamos Decorar Ela Né? Vamos decorar Ela Pra que Ela Fique Mais Apetitosa Ainda Ok? Vamos Vamos lá Pessoal Eu volto Já E aí Pessoal Gostaram Dessa tortinha De hoje Espero Que sim Fiz com muito amor E carinho Pra vocês Certo Meus Amores De Que Essa Música Não Sai Aqui Não é Dom Auxílios Cantando Não Gente Dom Auxílios Aqui É o Cara Né Pessoal Dom Auxílios É o Cara Canta Porque Sabe Eu Nem Arranho Gente Nem No banheiro Eu canto Pronto Gente Agora Aqui Ela Vai Ao Forno Olha Que Linda Ela Vai Ao Forno Aqui Por Aproximadamente Uns 40 Minutos Quando Açar Eu Volto Pra Mostrar A Vocês Ok? Beijos Bye Até O Próximo Daqui A Pouco Aí Pessoal O Resultado Da Minha Torta De Frango Né Já Estou Aqui Ela Tá Quente 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 Eu Vou Desinformar Pra Mim Que A Cliente Já Tá Vindo Pegar Né Aqui Ó Coloquei Uma Florzinha De Tomate Em Cima Pra Dar Um Destaque E É Isso Aí Pessoal Espero Que Vocês Tenham Gostado Né Dessa Lindeza De Torta Que Ficou Bem Assada Bem Dourada Super Hiper Crocante Hum Show De Bola Tata Uma Tata 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 Gostado Tata Tata Tata